Primeira aula de hoje, leitura da família do B. Boca, bebeu, Beto. Mais uma vez, as palavras. Bola, babou, bebe, bico, boca, bebeu e Beto. Vamos passar para a letra cursiva. Sobe, dá uma voltinha. Vira, boca, sobe, vai e volta e desce. Bola, sobe, dá uma voltinha, volta, ba. Sobe, dá uma voltinha, o e o u. Ba, bo, u. Bé e outro bé. Bé, bé, bebe. Bí, iu, co. Bí, co. Bo, bo. Bí e o o. Bí e o o. Bó, bo. Bí e o o. Bí e o o. Bú, l e o e. Bú, lê. Bí e o o. Bó, c e o o. A boca, B e o E, B e o E, B, B, B. Maiúsculo, a letra B maiúsculo vai e volta, B e o E, B, T e o O. Beto, muito bem! Copia todas essas palavrinhas no caderno. Capricho na letra B, 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 Bule Boca Bebê Falta o U Bebê, U Beto Faltou a palavra Bodo Copia no caderno Leia três vezes Copia Leia, copia e leia Tchau, queridos Até a próxima aula Até a próxima